Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui esse vídeo, gente, pra mostrar como é que tá aqui o meu ateliê. Olha a bagunça que tá. Por mais que a gente cuida, sempre tem bagunça, né? Não tem como. Olha só. Aqui foi o tapete que eu fiz ontem, né? E aqui a baguncinha, eu já catei um pouco, né? Mas tem mais aqui, ó, já deixo um lixeirinho ali pra ir colocando. E aqui está meus tapetes também. E umas bagunças ali que hoje eu vou tá arrumando, depois eu vou tá postando aí, né? Pra vocês verem como é que ficou o meu ateliê. Ali tem mais sacolas, retalhos, bagunça também, né? Que é meu overlock, ó, não dá nem pra costurar em cima de tanta coisa, né? Mas hoje eu vou dar uma mudada aqui, né? Uma arrumada, tem umas calças aqui também que eu tenho que terminar. E é isso aí, pessoal, né? Eu tô mostrando, vou mostrar o antes e o depois, né? Aqui tá meus tapetes aqui pendurados, ó, tem vários tapetes aqui. Sacola de coisa pra arrumar. E é isso aí, minha gente, ó. Bora agora limpar a bagunça, né? Que tá demais a bagunça. Olha lá, ó. Agora eu vou mudar a minha máquina de lugar, porque tá ficando muito escuro meus vídeos, né? Eu vou ver se eu coloco ela do lado de lá. E é isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.